Música Olá amigo mágico Bem vindos ao Portal da Mágica Eu sou Pedro Xavier Nulé Eu sou Léo Macedo E se você está aqui é porque você quer saber como aprender mágicas, não é mesmo? Nesse vídeo vamos te mostrar 7 maneiras para você aprender mágicas E qual a melhor forma para se tornar um mágico Música A primeira maneira que a gente indica para você aprender mágicas é curso presencial Mas enquanto a gente grava esse vídeo, hoje em abril de 2018 Não temos cursos presenciais regulares de formação de mágica Os cursos são uma boa forma de se aprender Porque você tem um contato direto com o professor Que pode tirar todas as suas dúvidas, corrigir alguns erros Além da companhia de outros alunos que podem te ajudar no desenvolvimento da mágica Já que não temos cursos presenciais A gente vai para outra forma de aprender Que são os cursos de mágica online Com a internet, hoje você pode fazer um curso de mágica à distância No conforto da sua casa e aprender toda a teoria Além de aprender vários efeitos mágicos É isso mesmo E se você quiser conhecer o curso de mágica online do Portal da Mágica É só clicar nesse link que vai aparecer no card Ou no link na descrição A terceira maneira são os workshops e oficinas de mágica Essa é uma boa forma de iniciar na mágica Porque você vai vivenciar na prática Se você quer ou não seguir na carreira de mágica Esses workshops podem ser para crianças, para adultos E neles você aprende alguns efeitos e objetos comuns do dia a dia É uma forma muito interessante de começar na mágica Aprender novas técnicas, focar na sua apresentação e conhecer outros mágicos Eu e o Léo temos um workshop presencial para iniciantes aqui em São Paulo E para saber da agenda, para poder consultar quando será o próximo Basta clicar nesse card ou no link da descrição do vídeo Também é possível aprender mágica estudando sozinho Através de livros de mágica Que são uma excelente forma para aprender Pois você foca mais na técnica E depois precisa usar a sua imaginação para trabalhar melhor a sua apresentação Mas eu confesso que para quem é iniciante Alguns livros podem ser um pouquinho difíceis de entender, né Léo? E por mais que tenha ilustração O entendimento da técnica pode ser difícil E o efeito não sair como você leu ali mesmo Mas os livros não são só sobre técnicas Eles são ótimos para te dar uma bagagem teórica da mágica Que é muito importante para o entendimento da sua apresentação E a gente separou uma lista de livros para você Está lá no blog do Portal da Mágica E o link direto está na descrição do vídeo Os kits ainda são uma boa forma de se aprender mágica Hoje a maioria dos kits já vem com DVD Com aplicação passo a passo dos efeitos E uma série de acessórios mágicos para a criança brincar E muitos mágicos tiveram seu primeiro contato com a mágica Através de um kit de mágica E é muito legal que de uma simples brincadeira Pode despertar o interesse de aprender mais Existem diversos DVDs de mágica que ensinam passo a passo os efeitos Principalmente os DVDs importados Com o vídeo ficou muito mais fácil de se aprender Você pode acompanhar o que o instrutor está fazendo Além de poder voltar a quantas vezes você precisar Mas os títulos nacionais são poucos A maioria são importados, custam caro e nem tem legenda em português Alguns mágicos lançaram alguns títulos autorais Mas voltados para mágicos profissionais O Mágico Ângelo tem alguns títulos para iniciantes E a Cardman DVD lançou diversos títulos para iniciantes Com mágicos como Baltresca, Edson Iosaki, Tubino, Fernando Ventura, Osama Sato e Paul Jack Eu fiquei sabendo que alguns títulos da Cardman DVD ajudaram muitos mágicos Por exemplo o Pedro A iniciar na carreira de mágica Hoje, infelizmente, eles não são mais distribuídos por conta da pirataria Mas já que não temos mais a opção de DVDs nacionais Chegamos finalmente na sétima maneira de se aprender mágica E a sétima maneira de se aprender mágica são os clubes online de mágica Como o Magic Stream, o Inside Exception e o Clube dos Mágicos Onde eu e o Pedro somos os instrutores Esses sites funcionam como o Netflix da mágica Onde você paga mensalidade e tem acesso a um catálogo com centenas de mágicas para você aprender E toda semana tem mágica nova E todo mês uma conferência para te ajudar a se tornar um artista mais completo O que eu gosto destes clubes é a possibilidade de se conectar com mágicos de todo o Brasil Trocar ideias de efeitos, receber ajuda com rotinas Estar sempre aprendendo coisa nova E o melhor é que você não precisa sair da sua casa para isso Dá para acessar do celular, do computador ou do tablet No Clube dos Mágicos, por exemplo, você tem mais de 400 efeitos Mais de 20 conferências online Grupo exclusivo no WhatsApp Grupo fechado no Facebook E muitos benefícios Se você puder fazer parte do Clube dos Mágicos Principalmente se você mora fora dos grandes centros Onde tem bastante mágico Você vai ver que não está aprendendo sozinho Você vai ter uma rede de colegas de instrutores Mágicos de iniciantes Amadores e profissionais Poderão te ajudar, dar dicas Indicando efeitos e auxiliando no início da sua carreira de mágico Se você quiser fazer parte do Clube dos Mágicos Basta preencher uma solicitação de vaga no site e aguardar O link está nesse card ou na descrição do vídeo E acabou Pedro? Não, Léo Existe uma oitava maneira de se aprender mágica Que eu não gosto de comentar muito não, viu? É galera, a oitava maneira São os vídeos de revelação de segredos de mágica gratuitos no YouTube No meio mágico, a gente chama isso de exposure Ou seja, quando o mágico revela para todo um público leigo O segredo da mágica E essa é uma das primeiras regras de ética dos mágicos Não revelar gratuitamente o segredo das mágicas Mas, ao invés de debater o quão ruim isto é para a arte mágica Vamos deixar um conselho para o seu futuro como mágico Quando você aprende esses efeitos Você está aprendendo apenas o segredo E não como se tornar um mágico É bom para você que quer começar na mágica Vê se quer investir e seguir nessa carreira Mesmo que seja como hobby Mas quando você decidir que quer se tornar um mágico Siga uma das sete maneiras que te indicamos nesse vídeo Você vai ser um mágico muito mais completo E vai entender o que é apresentar mágica E não ser um fazedor de truque No Portal da Mágica Existe um treinamento gratuito com mágicas Para você apresentar na escola ou no trabalho Basta se cadastrar e você vai aprender essas mágicas Em um ambiente de ensino E somente para quem realmente quer aprender O link desse treinamento está aqui no card Ou na descrição do vídeo Bom pessoal, espero que essas dicas tenham te ajudado A iniciar o seu aprendizado na arte mágica Muito importante Lembre de dar um joinha no vídeo E compartilhar com seus amigos que querem aprender mágica Coloque nos comentários se você ficou com alguma dúvida E qual foi a forma que você escolheu para aprender mágica E se você já é mágico Comente qual maneira que você iniciou na arte mágica Se inscreve no canal E habilite o sininho se você estiver no celular Então nos vemos na próxima semana com mais um vídeo sobre mágica É isso aí pessoal Valeu Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus